A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe, senti minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui Quem disse morrer sonhar, quem disse morrer sonhar Quem disse morrer sonhar, quem disse morrer sonhar Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou, ninguém vai Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou Não, 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 fica calado Eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia-noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos Tenho pressa de existir Me disseram calma mano Cê tem tempo sobrando pra errar E eu tô certo que não vou parar aqui Quem disse morrer sonhar, quem disse morrer sonhar 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 Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Oh, ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai My God Are we falling through the cracks too long? Do we see the back of sunset? My God We got a dancing with the past But nobody knows I never wanna be those people I wanna see the world keep turning round I never wanna be those people Be those people now We gon' fly to the moon In my heart of the moon Tonight, yeah, yeah We gon' sit on the moon In my heart of the moon Tonight, yeah, 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 yeah Be those people now The light of the moon In my heart of the moon Tonight, yeah, yeah, yeah We gon' fly to the moon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto